E aí meus amigos, será que é top? Escutei alguém falando que tá estressado aí? Bora pescar então hein? Quem pesca vive menos estressado Olha que peça sensacional Detalhe, cabo em osso natural Olha esse dourado maciço Cabeça do peixe e a cauda Vazado na lama do pescador E quem pesca vive menos estressado Meus amigos, que picanheira espetacular Uma dessa na suara, o chasqueiro vai fazer muita inveja aos pescadores e aos amigos hein? Top, top, top demais cara Que peça parruda, ignorante Fio navalha, forjado, aço, inox, germane E spinning dispensa comentários né? Esse peixe, a cauda Top, top demais Tchau, tchau Tchau, tchau